Vaga! Um do! Tududum! 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 Vagam novos, estamos aqui com o seu, com o nosso! Hoje é modzinho, que tá muito louco! E ele é só, eu também tô muito louco hoje! O que que você tá fazendo, Cris? Não sei, rapaz, eu não sei. Eu só queria dizer uma coisa muito importante pra você. Tire a cera do ouvido, use o cotonete. No link na descrição tem aí o nosso Facebook. Facebook.com.br Total Army. Exatamente! Vá lá, porque é muito importante você saber das coisas. E não ficar que nem tu gostei, perguntando coisas aí que já foi respondendo. Tududum! Tudum! Tudum! Olha, já tô vendo o sítio rindo até de uns caras lá embaixo, ó. Vai pegar um, ó. Esse aqui é malandro. Muito envolvente. Você é sítio, Cris? Não. Por que você tá estando bastante o seu teclado aí? Porque o meu teclado é mecânico, você sabe que faz barulho, pô. Parece que não sabe, mano. Ah, então sigo vindo aqui já. olhar. Nossa, o outro ciclo que você pegou é burro, hein, Cris. Pois é, mas é o que tinha pra pegar e não podia fazer nada. A gente não escolhe as pessoas que a gente pega, né? A gente não escolhe os inscritos do canal também, ó. Tem o link aí, mano. Cadê o Jean? Você me mandou. Eu me mandei. Já fala como é que é? Vai te ver por aí. Vai te ver por aí. Cadê você? Quando você foi, mano? Aí eu desci e você foi pra onde? Quando você foi? Você me goleia. Você tá me vendo, né, vagabundo? Você tá suando. Eu não tô te vendo, você tá. Você já tá de novo aqui, né, vagabundo? Pra onde você foi? Eu subi de volta no cano amarelo. Enquanto você tava subindo, eu subia atrás do meu você. Mentira, subiu nada. Aqui. Que vagabundo. E agora eu não consegui pra ir. É sacanagem. Olha lá o ciclo atrás de você, lá. Pô, Cris, Deixa eu sair aí, para aí. Eu acho que não dá pra pular pra ali. Pula pra cá, pula pra cá. Vai, eu te seguro. Dá licença, Cris. Olha o ciclo, eu vou te pegar. Sai daí, Cris. Sai daí, seu roubado. Não. Vou tentar pular pra outro lado ali, vagabundo. Vai, vai. Espero que você caia. Espero que você caia. Ah, não caiu. Cícero, pega o dinheiro lá. Ah, mano, você tá dificultando demais. Não, não. Ah, onde você foi? Que sacanagem. Ô, Cris, vagabundo. Não, sai daqui. Ah, velho. Por que tem tanto ciclo aqui? Cadê? Ah! Então, como eu tava falando? Ah, não, Cris. Porra. Segue lá o nosso Facebook, porque ele é muito importante. Ele conta muitas histórias. Conta a gente no carro. Deixa esse carro vermelho. Ele tá muito azul. Pô, eu tô suando frio aqui agora, Cris. Tá suando frio aí? Calma aí, já calma. Mais alguns minutos e o vídeo acaba. Tá só voando. Nossa, meu. O que que é isso? Um carro voando. Eu fico que eu ia ver, mas como é que alguém fez um carro voar? Sei lá, o cara tava dentro dele. Ah, muito forte esse cara, hein? É tipo Hulk, né? O que que é? O super puller deu longo. Vamos aproveitar, se achar alguma coisa pra se esconder aqui. É, eu vou procurar também. Pode ser um cara. Tá saindo de cara procurar ele, não? Eu não achei ele escondendo. O cara tá segurando o carro e jogando, mano. Como, velho? É muito forte. Olha, tem um lugar aqui. Não. O cara tá fazendo isso mesmo. Olha, já manjei isso aí. O quê? Ó, tem uma estante aqui, mas eu fui pular em cima. Eu fui pular dentro. Eu fui pular dentro. Vai lá, gente. Sobe lá. Honra nós. Eu fui pular em cima da estante que tem dentro dela. Porra. Você também. Ó, ó. Como é que você consegue, gente? Mas tá bugando. Ah, crê. Porra. Ó, conseguiu. Morra não, é isso. Isso tem um jeito aí. Me estranho. Não tem ninguém aí atrás aí. Não. Dentro do container, velho? Porra, um telhado aí, ó. Ó, um telhado da garagem. Dá pra ir depois, hein? Tem uma escada pra subir no container aqui, porque vai pro telhado da garagem. A escada é uma bugada. O cara tá lá em cima de uma casa. Eu vi ela lá na frente. Uma casa? Sim. Aqui é essa casa que tem esses inscritos na frente aí, ó. Tá vendo? Eu vi ali em cima dela. Ah, o cara ganhou então, mano. Ganhou. Gabundo. Fui ensinar pro cara como é que ele sobe lá, já. Né? Ah, mas não foi não. Eu subi lá, não tinha ninguém subindo comigo. Tinha sim, é. Tinha? Só metade do mapa. Ok, eu vou subir lá de novo, velho. Eu gostei de ir lá. Ah, eu queria ir naquele lugar onde você foi, mas eu tô com medo de não conseguir, velho. Se não fosse o Chris tampando o lugar certo de ir ali... Eu já deu sorte de subir nesse negócio, é difícil, mano. Sim. É demorado, na verdade, né? Não tem como subir antes do Seeker chegar. Enquanto você tava subindo, você e o outro Seeker lá, eu tava lá atrás subindo também. Olha, eu consegui. Onde você tá? Você foi lá naquela estante, lá? Sim. Olha que vagabundo. Tem uma escada atrás do contêiner. Eu sei. Como é que sobe nela? Ela é meio chata de subir, mas uma hora sobe. Caraca. Escada chata? Então, escada. Vamos cooperar? Isso. Coopera, meu. A gente se vê por aí. A gente se vê por aí. A gente se vê por aí. Olha aqui, rapaz. Ó, tá mirando aí? Oi. O joia? Ó, dá pra subir no poste aqui ainda depois. É. Será que eu não vou arriscar, porque será que é como é que é, né? Pô, tem uma chaminé mó estranha aqui nessa casa, né? Será que é pelo muro? Mas o muro é alto? Não, o muro é baixo. Eu tenho... Pô, mas... Posso pular pra fora do mapa? Não, não dá. Dá pra ir pra cima do muro? Eu acho que... Eu acho que... Não, não dá. Ai, não dá. Mas pra cima da... Desses postes de Minecraft, dá, hein? É poste de Minecraft mesmo, véi. Não é não? Mas os postes que eu faço no Minecraft, né? Era isso mesmo. Igualzinho, né, véi? Não é. Você para pra subir num... E depois eu pro outro. Se fosse o Jean aqui, ele conseguia. Eu não consigo. Eu não vou nem tentar. Eu vou ficar aqui. Sabe aquele outro canto que eu tinha ido? Quando eu subi de volta lá no negócio amarelo? Se eu pular em cima do poste, eu posso ir pra essas casas aí do meio, tá vendo? Ó, vai lá, vai lá. Só que eu tenho que subir no poste de novo. Tá cheio de secret aqui embaixo, véi. Dá uma olhada neles. Eu confio em você. Acredito, eu acredito. Gabundo. Vai? Believe, né? I believe. Ai, passei direto. O secret tá aqui. Puta que pariu. Tem um monte de poste aqui na rua também. Pô, por que eu tô aqui apertando o alt pra olhar pra trás? Isso é outro jogo. É, na Globo, né? Tá aí, ó. Ai, fodeu, seu. A gente se vê por aí. A gente se vê por aí, viu? Fica aqui um negócio azul, ninguém vai perceber. Olha. O quê? Aprende subir nos prédios do meio. Olha eu aqui. Tô em cima desse prédio grandão. Puta merda, ainda bem que eu não fui pra aquela casinha, porque se eu fosse pra aquela casinha, tu ia me pegar. Olha lá. O que é isso? Você tá descendo? Ah, e o Jean vai conseguir fazer os postes. Ai. Não, não, Jean, não, não. Vem cá, Cris, a gente vai conversar por aqui. Não. Vai lá, bravo. Ah, falta dois minutos ainda, Jean. Tá cedo, tá cedo. Vamos conversar mais. Eu tô tentando subir lá, Cris, ó. Vamos ver. Deixa eu tentar subir no poste? Vai. Eu vou cair. Você não vai ter confusão de mesmo? Qualquer lugar você pude, não vai ter medo. Como é que você fez? Você pula ali no poste. Não, pera aí, sai de trás de mim. Não, eu tô aqui de boa, pô. Sai de trás. Não, fica pra lá. É ou não? Batei uma palma. Fica pra lá, que eu vou precisar correr pra cá, assim, ó. É isso, porque se você tomava cuidado. Ai, tá vindo o cara por ali. Ai, tá vindo o cara aos dois lados, Jean. E agora? Eu vou ficar só olhando. Vou pular pra esse poste no meio da rua, não, não dá. Primeiro eu vou ficar olhando o cara lá. Vai, pega o Cris. Vai lá, Bíblia. Passou, passou. Olha que ele pula pra cá e eu pulo pro poste, vai. Não, não deu certo. Quase. Você é vagabundo. Não quero...